Então assim, ó, e hoje, né, ficou notícia que Thomas Costa ficou hospedado na minha casa. Thomas ficou na minha casa quase um mês aqui hospedado. Assim como já ficou Débora Seco, Simone, vários outros famosos frequentam e ficam hospedados na minha casa. E é tudo fofoca, gente. Assim, ó, não teria o menor problema se fosse falar que tem um relacionamento com o Thomas, mas não é o caso, conheci o Thomas com 17 anos na época com a Larissa Manoela. Então assim, é um cara que eu fiz amizade, a Leninha conhece também, ele tava aqui, mostrei, enfim, conviveu com várias pessoas. Então é muita fofoca e é normal num reality show. Mas enfim, não tem nada disso, gente. Thomas é meu amigo, veio aqui em casa, como vários outros famosos já vieram, já estiveram aqui em casa. É uma pessoa muito legal, que aliás, estamos torcendo na Fazenda.